Antes voam alto, Hebreus Hebreus capítulo 13, versículo 6 Vamos falar de algo que não pode faltar na sua vida Confiança, confiança para vencer, confiança para seguir em frente Confiança para dar mais um passo Confiança para fechar os olhos e crer na palavra de Deus Confiança para mudar a sua vida Hebreus capítulo 13, versículo 6 Diz assim a palavra do Senhor E assim com confiança ousemos dizer O Senhor é o meu ajudador e não temerei O que me possa fazer o homem Quero ler de novo no versículo 6 E assim com confiança ousemos dizer O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa me fazer o homem Amém? Se põe de pé, vamos ler Quero orar com você antes de ministrar sobre essa palavra Para que o seu temor vá embora, o seu medo vá embora Para que todo mal vá embora Para que você possa ter confiança na palavra de Deus Confiança em Deus Feche os teus olhos e ouça essa oração Ó Deus e Pai Em nome de Jesus Ousadamente, confiadamente No Senhor eu oro agora Para que todos aqueles que estão aqui Senhor Recebam do teu poder Em nome de Jesus o poder chegue até você Para repreender agora esse mal Essas trevas, esse impedimento Eu repreendo agora toda sujeira na mente Eu repreendo agora toda barreira E no nome de Jesus vai saindo Em nome de Jesus vai saindo um bloqueio mental Em nome de Jesus vai saindo agora um medo Em nome de Jesus sai agora toda incredulidade Eu repreendo agora toda ansiedade Eu repreendo agora toda ansiedade Bate e retirada agora em nome de Jesus Dessa casa da vida dessa pessoa Em nome de Jesus todo mal Chaia, toda imundice saia Todo espírito de derrota Chaia, todo espírito de fracasso bate e retirada Agora em nome de Jesus Espírito da dúvida bate e retirada Em nome de Jesus eu repreendo agora Todo laço, todo laço, todo embaraço, todo encantamento Seja quebrado, destruído, minado as forças do maligno agora Em nome de Jesus Do alto da cabeça, planta nos pés Todo mal saia Seja repreendido em nome de Jesus Toda obra do inferno caia por terra Seja paralisado toda obra de Satanás E os seus demônios Em nome de Jesus Em nome de Jesus Para fora agora, povo completo Do maior ao menor Do mais fraco ou mais forte Em nome de Jesus Cristo Saiam todos Seja livre agora Em nome de Jesus Que a tua mente agora volte ao equilíbrio Tenha a mente de Cristo Em ordem e paz Receba equilíbrio emocional Para que entenda a palavra de Deus Preparado agora está o seu coração Em nome de Jesus Para receber a boa palavra A semente Para que você vá confiadamente no Senhor E prospere Que você vá confiadamente E ouse dar um passo maior Em nome de Jesus Que nenhum dos pensamentos do Senhor seja impedido Que nenhum dos atos do Senhor seja bloqueado Satanás está proibido De tocar nessa vida Ainda que tenha uma legalidade Porque nessa casa Porque nessa casa tem o Senhor O Senhor Jesus Se o Senhor Jesus é o maior Então tudo florescerá Tudo dará fruto Em nome de Jesus Porque eu creio Amém? Amém Glória a Deus Pode bater palmas e se assentar Para a glória do Senhor Nós lemos Nós lemos aqui em Hebreus Capítulo 13 Versículo 6 Sobre E assim Com confiança É com confiança Que nós ousamos dizer Deus é quem vai me ajudar É Deus que vai fazer Eu não vou cair Porque o Senhor vai me segurar Nós temos confiança Para falar com Deus Para ir em frente Para empreender Para colocar projetos Para colocar choro Quando você tem confiança As coisas fluem Quando você tem confiança Você dirige bem Quando você tem confiança As coisas dão certo Quando você confia Você por toda a força E sem confiança É impossível alcançar o objetivo Eu nunca vi alguém financiar um projeto Que não acredita Eu nunca vi alguém lutar por um sonho Que não confia Então é imprescindível Que você tenha confiança E a confiança Para nós Vem pela fé Quando você exercita a fé A nossa fé Nasce dentro de nós O que nos faz vencer A nossa confiança A confiança te faz vencer E a nossa vem pela fé Que fé? A fé vem pelo ouvir A palavra de Deus A confiança na palavra De Deus Que vai dar certo Que Deus não é mentiroso Deus não é homem Para que possa mentir Filho do homem Filho do homem Para que se arrependa Como também está escrito Que Deus não pode mentir Então nós cremos na palavra Dele Que é a verdade E essa verdade Salmo 40 Versículo 1 Tem uma versão que fala assim Descansa no Senhor Espera no Senhor Mas tem uma versão Que eu gosto muito Esperei confiadamente No Senhor E o Senhor Se inclinou para mim Porque quando eu confio Em Deus É impossível Eu ser decepcionada Quando eu espero nele Confio nele Ele se inclina E ele responde A primeira confiança Que você tem que ter É a confiança Em Deus E aquele que é sincero Com Deus E confia nele Quando Deus está aqui dentro Porque a confiança É aqui dentro Não é fora É aqui Você está bem firmado Você fala para qualquer um Sem sobra de dúvida Deus vai me honrar Deus vai me honrar Eu vou vencer Porque Deus é comigo Você não está entendendo Se Deus está junto Quem vai impedir Quem é Que vai impedir Um pensamento de Deus Um plano de Deus Na minha vida Eu vou chegar lá Porque Deus é comigo Eu vou conquistar Porque os planos de Deus São planos De bem E não de mal De paz E não de guerra Então eu terei paz Eu vou chegar lá E eu vou vencer Porque Deus é comigo Porque eu confio nessa palavra Primeira confiança Que você tem que ter É em Deus E quando você Põe essa confiança Em Deus Não tem quem Tira de dentro De você Porque não é fora É dentro Não é o que eu falo Não é o que os outros falam Foi Deus que falou Então foi Deus Que pega essa palavra E grava Na tábua do seu coração E você confia Mais que tudo E ninguém tira isso De você Ninguém Tira isso De você E pronto E acabou Essa confiança Você precisa ter E com força É com força Davi Sempre mexida Na Bíblia No Salmo 27 Versículo 3 Eles fecham Essa confiança De uma forma Muito interessante Diz assim Salmo 27 Versículo 3 Salmo de Davi Ainda que Não precisa abrir não gente Melhor prestar atenção aqui Senão você perde O O fio da meada Ainda que Um exército Me cercasse O meu coração Não temeria Ainda que A guerra Se levantasse Contra mim Ainda assim Eu terei Confiança Olha o que ele fala Olha o que ele fala Olha o que o exército Se agama Contra mim Tá ali Eu tô vendo Contra mim Aqui dentro Eu não vou ter medo Por quê? Porque eu tô confiando Em Deus Quem confia em Deus Não se entrega As ansiedades Da vida Quem confia em Deus Não tem medo Daquilo que o homem Possa fazer Porque maior é o meu Deus Do que o inferno inteiro Maior é o Senhor Do que qualquer maldade Nesse mundo Davi tinha isso Aonde bem firmado Do lado de Deus Ainda que comece Uma guerra Estou-lhe Uma guerra Contra mim Mesmo assim Eu confio em Deus Ainda que o mundo inteiro Esteja contra mim Eu tô com o Criador do mundo Peraí Eu não vou ter medo Eu não vou ter medo Davi disse isso E por um acaso Eu basei tudo isso Em Davi Tudo que eu falei De confiança Eu não consegui pensar Em outra pessoa Se não em Davi Então a primeira confiança Que você precisa ter É confiança em Deus Confiar em Deus Ainda que eu não tô vendo Mas eu tô crendo E tem que ser pela fé Porque muitas vezes Você não vai ver O resultado de fora O resultado primeiro é dentro Pra depois você vir fora Então é pela fé Que Deus vai te honrar É pela fé Que você vai vencer É pela fé Que você vai chegar lá É pela fé Que vai dar tudo certo Na sua casa Na sua família No seu projeto É pela fé É pela fé Eu não estou vendo Mas dentro de mim Eu estou crendo E é assim Que você vence Esse é o primeiro passo É como alguém Está desempregado Eu vou Vou lá na entrevista Mesmo que eu não tenha Conseguido ainda Ou que eu não tenha Resposta Se alguém Chegar em mim Vai falar assim Já tá empregado Eu falo Ainda não Mas eu vou estar empregado Amanhã eu vou estar empregado Eu gosto muito Que você vem Que essa usadia Falar comigo Não tem mais O próximo é meu É isso aí Isso é confiança Ah Ah Tem gente que vai assim Ver algum desconvertido Da família Só que a família Não se converteu Né irmã Aí você fala assim Mas vai se converter Vai se converter Vai ser só eu E minha casa Ele tá escrito E eu confio na palavra Porque Deus Não vai mentir pra mim Você quebra agora Satanás Confiando na palavra De Deus Foi assim que eu Falo no meu esposo Vem pra Deus Eu chegava na igreja Sozinha Há muitos anos Quase uns oito anos Na minha vida Sozinha E chegavam sempre Os obreiros Que eu conhecia Desde o começo Tudo bem Tudo bem Meu esposo Tá em casa Ih dona Salvação individual Né Eu falei A minha Casa não é individual Minha casa Será salvo eu E minha casa Tá escrito E eu confio No que Deus falou Já responda sim É a palavra Que lançou É individual Eu lanço A palavra também Vai ser salvo eu E minha casa Pela minha fé Eu posso tudo Eu posso todas as coisas Pela minha fé Você também pode E se você não lançar A palavra E afirmar Quem é que vai Acreditar Você precisa Acreditar Primeiro Você precisa Confiar Primeiro Então Não quero saber O que eu vou falar Eu estou confiante Eu estou crendo Eu confio em Deus Hoje eu coloquei No status Salmo 37 Versículo 5 Entrego teu caminho Ao Senhor Confia nele Ele tudo Para Isso Se eu entrego Eu entreguei E confio aqui dentro Diz a palavra Que ele fará E quem vai dizer Que não O diabo Os outros O diabo Para mim é um derrotado Os outros Não importa Que posso O que Deus Diz para mim Através da palavra Ele Eu confio Que vai acontecer Eu não me importo Pelo que eu ouço Aí fora Porque eu só Atendo uma voz A voz do Senhor Que é essa palavra Então isso tem que Dar acima de tudo Para você A primeira coisa Que você precisa Para vencer Em qualquer situação Na sua família Na sua casa No seu trabalho É confiar em Deus Vou dar um exemplo Bem rapidinho Gente Senão eu não vou conseguir Expressar tudo O que eu vou expressar hoje Quando eu fiz faculdade Eu fiz Eu já Era mãe de dois filhos Casada E o último era bebê O meu de três Era bebê Então eu tinha Trabalho Marido Cara Filho Em faculdade A noite E ainda ia para a igreja Então o meu horário De estudo Sempre foi madrugada Eu tenho o hábito De madrugada Até hoje Desde essa época Então Quando Michel O aluno mais Bem colocado Primeiro aluno da faculdade Dessa matéria Da Doa Da matéria Não do curso Vai ganhar uma bolsa De MBA Mas na hora Eu olhei assim Entrei na sala De coordenação Falei Ó Escreve meu nome aí Daniele A bolsa do MBA É minha Viu Aí começaram Eu falei Estou falando sério Você vai me perguntar Aqui Para pegar essa bolsa Porque ela é minha Falei Eu exatamente Com confiança Eu não só ouvi falar Eu fui lá Já disse E determinar Que era minha E eu Com dois filhos Casada Trabalhando fora Foi a melhor aluna Da faculdade Foi a melhor aluna Da faculdade Ganhei a bolsa Quando eu cheguei Na coordenação Pior que assim Antes de eu saber Que eu ganhei a bolsa Presta atenção Eu fui Que na aluna Na coordenação Concluiu Meu CRM Foi 8,91 Coisa assim E eu fui CRM Minha nota geral De todo curso Eu fui Entrei na sala E falei assim Porque o meu treinador Por favor Libera minha bolsa Olha aí O meu nome Tá aí Eu nem sabia Quem sabia Era eles Mas eu tinha Com a frenar E aí o meu nome A bolsa é minha Ah Para de brincadeira Olha aí A bolsa é minha Aí ele foi lá Com o computador De sistema Que antigamente Era mais difícil Não é tão bom O sistema Hoje A um não há Não tinha isso Não tinha isso na minha época Não era como elas Então ele foi lá Aí ele falou O meu nome Daniel Sobre Santiago É você Então é claro que sou eu Claro que sou eu Ele falou Realmente a bolsa é sua Eu falei Obrigada Eu já sabia Que era minha Eu não te disse No início da curso O que é isso gente Confiança Confiança Surgiu uma oportunidade Eu vejo Davi isso Davi Quando ouviu falar Tem um gigante Há 40 dias Afrontando O povo de Israel 40 dias gritando Me dá um homem Seus covardes Davi falou Que oportunidade Na minha vida O que que vai ganhar E aí disseram assim Quem enfrenta esse gigante Derrotar Vai casar com a filha do rei E você e a sua família Vai ser isenta de imposto Para o resto da vida Ele falou É Sou eu Esse homem sou eu Foi lá e se apresentou A Saúl E falou Eu vou derrotar Esse gigante aí Quem é esse Circunciso Tristeu Que apronta o Deus De Israel O Deus vivo Bem assim Aí eu lembrei Davi Davi foi lá Enfrentou Ele levou Casou Com o Mikau Filha de Saúl Filha do rei E por que Com você é diferente Por que você não pode Ter ousadia Confiar na palavra de Deus Lançar a promessa Lanchar a palavra Você não pode Fazer o que eu fiz O que Davi fez A oportunidade Vem e passa Não perca ela Não perca a oportunidade De ser feliz De ser a sua casa De ser o seu casamento De ser o seu emprego O seu contrato A sua vida Tem que ser assim Eu entro assim Em qualquer lugar Sabe como a mamãe De ir aqui Pra tregar hoje Se ninguém quiser ouvir Eu falo Pra ninguém É pra mim Eu preciso aprender Mais do que isso Se ninguém quiser ouvir Eu ouço Eu dou ouvido Eu pratico Se tiver algum ponto Que eu não estou praticando Puxa minha orelha Que eu vou praticar Falei pra Deus Se não tiver ninguém Eu falo Pra mim mesma Eu preciso aprender E eu quero que você Entenda isso Conte primeiro Com você mesmo Confie em Deus Com você mesmo Comece a colocar isso Dentro de você Não espere multidão Não espere multidão Davi foi sozinho A multidão Foi pra aplaudir A multidão Foi pra comemorar Mas na hora Vamos ver É você e Deus Estou te lembrando disso É você E Deus Agora a segunda coisa Que eu quero que você Entenda Sobre confiança A primeira É você Confiar em Deus Alguém imagina a segunda Deus Confiar em você Ué Tem que ser daqui pra lá E de lá pra cá Não é Eu tenho que confiar em Deus Mas Deus também Tem que confiar Em mim Aí eu vou fazer uma pergunta Será que Deus pode Confiar Coisas grandes A você Será que Deus pode Colocar em suas mãos Uma bênção Tremenda Será que Deus pode Fazer A pessoa Ou a família Mais rica Dessa cidade Será que Deus pode Fazer isso De você fazer Essa obra Que é seu Evangelho De um clichê Será que você Vai ter prazer Em voltar E dar o testemunho Será que Deus Pode confiar Em você Pra dizer assim Foi Deus Que fez Não fui capaz A capacidade Veio de Deus E eu dependi de Deus E Deus me abençoou Porque Deus Procura pessoas Que ele possa Confiar assim Pra ele te fazer Grande Abençoado Pra ele mudar Sua história Deus procura Essas pessoas Porque Se Deus Não confiar Em você Como é que ele Vai te abençoar Se Deus Não confiasse em mim Pra que ele Me dá bolsa De estudo Se Deus Não confiar Em você Você vai continuar Trabalhando Pros outros Se Deus Não confiar Em você É feio Falar isso Mas eu vou falar Porque eu também Já passei Você vai continuar Em trabalhos Na vida Comendo Na mão Dos outros Muitas vezes Sendo humilhado Pelos outros As vezes Não é nem seu chefe Nem é o dono É alguém que está Com uma posição Acima E não sabe Liderar pessoas Ele sabe Ser chefe Mandar Humilhar E gritar Com as pessoas Então vai continuar Passando por isso Por humilhação Muitas vezes Por vergonha Sempre no pouco Sempre Aquela Coisa que Nos deixa mal Tem gente Eu já fiquei Traumatizada Em emprego Porque eu não queria Voltar De tanta humilhação Eu não sei Se vocês já Passaram por isso Eu passei por isso Eu passei por isso Né? Mas onde foi A terra da minha vergonha A terra da minha honra A terra da honra Então peraí Pra Deus Honrar você Ele precisa Confiar em você Ele precisa Confiar Em você Peço comigo Agora Se Deus Te desse Um milhão de reais Você daria o dízimo? Será que Deus Poderia cumprir Um milhão de reais Na sua conta? Pode Mas sabe Vou falar de lá De novo Lá em 1 Samuel Capítulo 16 Verso 7 Fala assim Que Deus Não vê Como o homem Vê Deus não vê O exterior Mas Deus Vê o coração Deus não vê Aqui fora Ele conhece Cada um de nós Aqui dentro Por isso Ele sabe Em quem Confiar Ele confiou Em Davi Não confiou Nos irmãos De Davi Porque Davi Era o segundo Coração De Deus E nós Temos que ter Esse coração Para que Deus Possa confiar Em nós Amém? Quem entendeu? Amém Então a primeira parte Você confiar em Deus A segunda parte Deus confiar em você Quem imagina a terceira parte? As pessoas confiaram em você É a terceira parte Porque existe a parte individual Você com Deus Deus com você Mas você vive No mundo Com Pessoas Então você não vai Sozinho Muito Você pode ir até rápido Mas longe Você não chega Deus não fez Nenhum de nós Para irmos sós Então você vai precisar De pessoas A pergunta Que eu vou fazer Agora Eu vou falar Seu marido Confia em você E graças a Deus Posso fazer assim Né? Outra pergunta Seu patrão Confia em você? Quem trabalha? Mais uma pergunta Sua família Confia em você? As pessoas Que estão ao seu lado No dia a dia Confiam em você? Imagina agora Eu vou fazer uma lista Faz uma lista Em nossa mente Fabi Me dá essa bolsa Linda sua aí Me presta ela Me presta ela Para mim Por favor Imagina que Nessa bolsa Linda aqui Da família De Fic Tem aqui Cem mil reais E essa bolsa É sua Essa bolsa É sua E tem Cem mil reais E você precisa Viajar urgente Mas não Dá para ir no banco É uma emergência Quem você confiaria A sua bolsa Para guardar Para você Com cem mil reais E para quando Você voltar Dessa viagem Os cem mil reais Estão aqui intactos Quantas pessoas Você tem na sua mente Que você poderia confiar Faz uma lista Rapidinho 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 Aí na sua mente Quantas pessoas Você consegue Entregar essa bolsa E você tem certeza Porque você confia Levante aí Com a mão Um Duas Uma Três Uma Oito Quatro Duas Mas a maioria É pouco Né? Isso Agora Vamos mudar O quadro Se fosse Se fosse Alguém Na sua família Se tivesse Tivesse uma bolsa De cem mil reais Para guardar Para guardar Ela confiaria em você Ela confiaria em você? Se ele Ele Se tivesse um mil reais Dois Você Aceita a profecia Então tem que pensar nisso Quem confiaria em você? Eu falei do dinheiro Para você ter no chão Você A maioria É que uma Duas Será que alguém Confiaria Em você? Será que você É essa pessoa De confiança? Que eles vão Depositar Em você? Quem olha Para você Vê o caráter De Deus Em você? Porque Deus É honesto Vamos dizer assim Que Deus É Honesto Será que as pessoas Olham para você E vê uma pessoa De Deus Que não vai tocar Naquilo que não é seu? As pessoas Precisam confiar Em nós Nesse nível Isso é palavra de Deus Isso é evangelho Seja a sua palavra Sim, sim Ou não, não O que passa disso É do maligno Mas tem pessoas Que é assim Nesse número Fala o que vai fazer Não faz Fala o que está aqui Mas não está aqui Sempre quer levar vantagem Nas coisas Vive passando os outros Para trás Aí eu pergunto Dessa maneira Deus vai confiar Nessa pessoa? De forma nenhuma De forma nenhuma Então nós temos que ver Esses nossos atos Para que as pessoas Em nossa volta Confrer em nós Não existe essa história Do gatinho Da luz Não existe Não existe Pegar O do vizinho Não existe A mentira Para levar vantagem Não existe Enganar o outro Num negócio Nós temos que ser limpo E justo Provérbios 22 Verso 1 Eu adoro esse versículo E vivo dizendo Mas vale O bom nome Que as muitas Equises O seu nome As pessoas Confiarem em você Vale mais Do que dinheiro Muito mais Do que dinheiro Por exemplo Meu esposo Teve Morto Aqui dentro Nessa igreja Ele se acidentou Aqui dentro Deu uma parada Cardíaca E se eu não tivesse Amigos E pessoas Que confiassem Eu não sei Se ele seria Suponhido Porque o Samuel Não pode atender O bombeiro Não pode atender E eu tenho pessoas Que confiam em mim Como amigos E que eu confio Nelas Que um telefonema Resolve Um telefonema Resolve Ou Uma emergência Uma urgência Simplesmente Eu pegar o meu telefone Na minha agenda E falar Onde é Jesus? Tem alguém Para me socorrer? Tem 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 Então Isso vale mais Do que dinheiro Gente Vocês não tem noção Vale mais Do que dinheiro Porque dinheiro Se você perder Perdeu Mas E se você perder As pessoas Você perde A oportunidade Você perde Quem pode te ajudar Você perde Quem te dá a mão Você perde Quem abre portas Para você No futuro Você perde Muita coisa Se você não tiver Pessoas Que confiem em você Então O bom nome O seu relacionamento A sua rede De amizades E de bom relacionamento Vale muito mais Que riquezas E que dinheiro O seu caráter Não tem preço E isso Você precisa guardar Com você As pessoas Precisam confiar Em você Você precisa Confiar em Deus Deus Confiar em você E pessoas Confiam em você Você precisa ser Uma pessoa de confiança Aqui na terra Também 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 Por exemplo Não vou dar exemplo Do que agora já foi O último Você consegue imaginar Qual a última confiança Eita Essa eu gosto Confiança em você mesmo Já pensou Você acreditar em Deus Deus acreditar em você Um monte de gente Confiar em você E você não confiar em você Você não acreditar em você Se você não acreditar em você E no que você faz Você não vai conseguir Chegar a lugar nenhum Eu já vi Se meu marido tivesse aqui Ele ia puxar Minha orelha Ele vai chegar Ele está escondido aqui Porque ele fala assim Que eu confio em Deus Deus confia em mim Pessoas confiam em mim E eu dependendo Da coisa Eu falo Vamos não Aí ele fala Você não confia em você Aí ele fala Eu confio em você Mais do que você em você Dependendo do que Eu nem Eu nem Eu não ouvido Mas Você precisa Confiar em você Se você Deus confia em você Você confia em Deus Pessoas confiam em você A última parte É você Confia em você mesmo Na realidade Toda A minha capacidade Vem de Deus E não de mim Só que Deus me escolheu Então eu não vou decepcionar Deus Eu vou confiar Eu vou escolher Eu vou confiar em mim Se eu pensar Dessa forma Eu abro Para Deus agir Na minha vida Eu confio em mim Porque Deus confia em mim Eu confio em mim Porque Deus me escolheu Eu confio em mim Porque Deus não me erra Ao escolher Então eu confio em mim Quando eu falo isso Eu peguei toda a outra base Da confiança Que eu te dei antes Você precisa ter isso Dentro de você E dizer Eu vou confiar em mim mesmo E eu não vou decepcionar Deus Eu não vou decepcionar Deus E assim é Aqui mesmo Aqui tem muita mulher Ainda que não tem habilitação Nessa igreja E eu fico assim Sacudido Vai em frente Eu tenho medo Eu tenho isso Eu sou Eu falo Isso pega o medo Com o sem medo Você não está lá Você pratica e perde o medo Vamos lá Eu empurro Tem uma que chegou aqui Que foi aprovada Não sei quantas vezes E não podia Ia ser a última vez Porque tem uma quantidade de aprovação Na CNH E eu peguei Eu injetei Fé na lei Injetei 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 Um dia antes Em cima da hora Ela passou O que é que faltava? Ela confia na mão Sabia dirigir já Sabia fazer tudo corretivo Ela na hora Com medo Por não confiar Naquilo que ela sabe Ué Você gosta Já porque você não está confiando Naquilo que você sabe Né Então tem gente Que é assim Eu tinha uma amiga de faculdade Eu carregava a casa De faculdade inteira Por quê? Ela sabia Chegava na hora De apresentar o trabalho Ela fazia o trabalho Tudo E depois pronto Aí ela falava assim Eu não apresento Eu não apresento Mas por que Se você fez Você sabe detalhes Ela dizia assim Eu trago Aí eu lia E ela apresentava o trabalho Todinho E avisava o professor Ela fez o trabalho Eu falava que ela era O bichinho que ficava Atrás do notebook Passando os slides Então eu fazia a apresentação Por que que ela trabalhava Porque ela não confiava Nela mesma Aí eu fui beneficiada Porque eu sou uma comunicadora E ela fazia tudo O que eu tinha Que eu tivesse que fazer Olha que beleza Perfeito Eu confiava tanto em mim Que eu falava Não dá isso aqui Que eu vou ler Meia hora eu apresento Mas então O que é que você Entende assim Sem confiança em você Você se torna Uma pessoa fraca Impotente E que não leva A projetos pra frente E não termina O que você começa Então é necessário Que você confie em você Pra você seguir em frente Pra você completar A obra Pra você chegar Até o final Mas eu queria dizer Pra você Primeiro confie em Deus Deixa Deus confiar em você Deixa as pessoas Confiar em você Agora confie em você mesmo Porque Deus te escolheu Deus não errou Na escolha dele Mais um segredo Pra você Tudo que Deus fez É bom É perfeito E você foi feito por Deus Deus não te fez Pra dar errado Deus não te fez Pra dar errado Amém? Amém Então se põe de pé Porque Deus não falha Eu vou te fazer Eu vou te fazer